Após 12 dias de angústia e espera, as famílias de Diego Eleutério, de 18 anos, e Riquelme dos Santos, da mesma idade, puderam enterrar os corpos dos jovens. Cristina, tanto tempo, quase, quase... Caramba, quase duas semanas, minha gente. Cristina, precisou fazer exame de DNA, porque os corpos foram encontrados já no estado avançado de decomposição, na ilha da Restinga, em Cabedelo, no dia 11 de outubro. A liberação dos corpos só foi possível porque anteciparam o resultado desse exame de DNA, confirmando que os corpos eram de ambos. O enterro de Diego aconteceu na tarde de ontem, no cemitério público de Lucena, e as professoras do jovem estiveram nesse último adeus. Inclusive, fizeram questão de conversar com a nossa equipe. Olha só. Estou muito emocionada. A escola, a UECIT, Isaura Falcão de Carvalho, está toda de luto, está inutada. Diego era um jovem, um jovem acídio, um jovem participativo, um jovem com boas notas. A escola, o município, a comunidade está chocada diante de um fato desse. Diego é mais um jovem, né? Que, infelizmente, faz parte dessa violência. E nós estamos realmente, a escola, a direção, os professores. Eu sou professora de Diego, eu era professora de Diego de História. E Diego, as notas de Diego ontem mesmo corrigiam a atividade de Diego, oito, nove. E para nós, assim, está sendo muito, muito difícil. Porque até onde a gente sabe, Diego era um menino, era um atleta, era um jovem atleta. Jogava futebol, participava de todos os eventos da nossa escola. E para nós está sendo muito difícil. Era um jovem que mal saía da sala de aula. Ele, algumas vezes, ia ao refeitório. Era um aluno que se dava bem. Respeitador, nunca faltou com respeito com os professores. Há sido e tinham ótimas notas. É uma perca, mais uma vez, de um jovem de favela, negro. E que a gente precisa se manter combatendo isso. Difícil, né, minha gente? Os dois, eles desapareceram no dia 7. Quando foram vistos pela última vez, saindo da balsa que liga Lucena a Cabedelo. Essas foram as últimas imagens deles, nós mostramos aqui no programa. Né? Câmeras de segurança mostrando o momento em que os jovens seguem acompanhados por dois suspeitos. E esse menor também, foi o primeiro que foi preso, ó. Tem esse suspeito aí, de camisa branca, e o outro com a camisa do Flamengo, que está de bicicleta. Tá? Quando a polícia apreendeu o menor de 16 anos, aí ele confessou a participação, contou tudo, disse onde estavam os corpos. Mas o crime segue sendo investigado, porque os outros suspeitos continuam foragidos.